Oi gente, mais um vídeo aqui no meu canal e por aqui eu tô sempre fazendo vídeos sobre lettering, arte, ilustração, caligrafia, material de desenho. Então se você gosta desses assuntos, se inscreve aqui no canal. Tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, acho que uma das perguntas que eu mais recebo sempre é qual é a minha caneta preferida? Qual é a melhor tinta pra se usar? Mas o que ninguém me pergunta é sobre papéis. Qual é o melhor papel pra fazer cada desenho? Qual a melhor marca? Qual o melhor papel que eu devo comprar? E é justamente na hora de escolher o papel que você vai usar no seu trabalho, no seu desenho, no seu lettering que as pessoas cometem as maiores cagadas. O tipo do papel que você usa influencia diretamente no resultado do seu trabalho, no resultado do seu desenho. E a gente precisa aprender a escolher papéis pra usar o papel certo pra cada técnica, pra cada tipo de trabalho. Então se você não quer fazer papel de trouxa, assiste esse vídeo até o fim que eu vou dar várias dicas de como a gente deve escolher os papéis. A primeira dica que eu vou dar, que com certeza acho que é a mais importante, que vocês precisam entender, é que não existe um papel perfeito que sirva pra tudo. Cada papel é feito pra um material, pra uma técnica diferente. Tem papéis que são legais pra usar lápis, técnicas secas. Tem papéis que são mais adequados pra técnicas molhadas, papéis que são pra marcadores, enfim. Então vocês precisam entender que a gente tem que ter vários materiais, vários tipos de papéis em casa, pra usar com vários materiais diferentes. Eu, por exemplo, tenho vários tipos de papéis diferentes em casa. E a minha segunda dica é, quando você for comprar algum papel, leia o maior número possível de informações que tá escrito aqui na capa do bloco. Às vezes aqui na frente tá escrito alguma coisa, ou até mesmo aqui atrás, como esse daqui. Por exemplo, esse papel aqui é um papel perfeitamente branco e liso, para rascunhos de desenhos gráficos, plantas, etc. É um papel desenvolvido especialmente pra estudantes técnicos universitários, que buscam papel pra desenho rápido, facilitando o desenho a lápis, caneta, nanquim e pena tubular. Pronto! Já sei pra que que serve esse papel aqui. Terceira dica, e muito importante, principalmente pra quem pratica lettering, usa canetas ponta-pincel. Não use papéis que têm textura com canetas brush ou marcadores à base de álcool. E eu vou explicar porquê. A caneta ponta-pincel, a caneta brush, ela tem essa ponta aqui que é de feltro. E é uma ponta que é delicada. Então, se a gente fica fazendo força e movimentos nessa ponta com papel que tem texturas e ondulações, esse feltro aqui, ele vai gastando muito mais rápido. Então, o que acontece? Muitas pessoas compram esse tipo de caneta e falam, nossa, minha caneta já estragou. Ela ainda tem tinta, mas eu não consigo mais usar, porque a ponta tá esgarçada e tal. Gente, não usem papéis com textura, papéis grossos pra esse tipo de caneta. Vocês têm que usar o papel mais liso possível pra aumentar a vida útil da sua caneta. Em relação aos marcadores à base de água ou à base de álcool, como esse daqui, por que que também não é legal usar papel com textura? Porque esses papéis de textura, eles são muito porosos. Por exemplo, esse papel que eu tô usando aqui é um papel que tem textura, aquela textura bem onduladinha, sabe? E aqui eu usei essa caneta, que é um marcador a álcool. O que que acontece? O papel é muito poroso, então ele absorve muita tinta, e aí o desenho fica borrado. Você não consegue fazer uma linha, um traço ou preencher alguma área sem que estore, sabe? Aquela tinta da caneta assim pra fora. Então fica tudo borrado. Se você usa um papel que não tem textura, que não tem essa porosidade, a absorção vai ser muito melhor. Só pra vocês terem uma ideia melhor, vamos comparar esses três tipos de papel aqui, tá? Esses dois papéis têm texturas, esse aqui é menos granulado, esse aqui tem mais ondinhas e tal. São papéis grossos, os dois têm 300 gramas, ou seja, uma gramatura bem alta. E esse papel aqui já é o oposto disso, ele é um papel sem textura, perfeitamente liso, com 70 gramas de gramatura só, ou seja, ele é muito fino. E aí eu escrevi nele aqui com o marcador. O mesmo marcador que eu usei aqui, aqui, eu também usei aqui. Além do desenho não borrar, né, não ficar estourado, ó, ele não passa pro lado de trás. Então aqui nesse caso, que eu usei papéis super grossos, eles até mancharam um pouquinho, tá quase aparecendo aqui do outro lado. E esse papel aqui que tem só 70 gramas, não passa, por quê? Ele é um papel feito pra marcadores, pra canetas à base de água, ou à base de álcool. Ele tem uma película protetora aqui em cima, mesmo sendo muito fino, que faz com que a tinta não passe pro lado de trás. Vamos comparar agora outros papéis e técnicas diferentes. Vamos falar, por exemplo, de aquarela, que é uma técnica molhada. Aquarela fica linda em papéis com textura. Eu particularmente acho que fica muito bonito, acho que realça mais, enriquece mesmo o desenho. Nesse caso aqui, eu usei aquarela num papel que é liso, 180 gramas, num papel que é opalino, e não valorizou, tá vendo? Aquarela que ficou manchada, ficou feia. Nesse caso ela ficou linda, e nesse caso também. Então a gente sempre tem que adequar a técnica, em relação ao material, papel que a gente vai usar, pra ter um resultado melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns dos papéis que eu tenho em casa, e cada um tem uma função diferente. Esse papel aqui, é pra desenhos mais técnicos, pra quem vai usar pena, caneta nanquim, fazer um traço preciso. Ele tem uma gramatura um pouco mais grossa, então eu consigo fazer um desenho legal nele. Esse aqui é o papel de marcador, que eu falei, então ele é bom pra esse tipo de caneta, porque não estoura o desenho, e não passa pro lado de trás. O papel layout, que eu gosto muito pra fazer rascunho, porque ele é um papel super bom pra desenho, e fácil de apagar. Então quando eu passo a borracha, e apago um desenho que eu fiz com lápis, com grafite, não fica marca nenhuma, a folha não fica com aqueles sucos, sabe? do lápis, nem esse tipo de coisa. E todos esses papéis que estão aqui, tem gramaturas muito diferentes. 250, 70, 90, 180, 300, 300. Gente, gramatura não significa qualidade, vocês têm que prestar atenção nisso, que eu tava falando antes. Pra que que serve esse papel? Quais são as técnicas indicadas? E aí sim, vocês decidem qual vocês vão comprar. Papel preto, é sempre o mais difícil de acertar. Muita gente me pergunta, porque eu acho que a maioria dos papéis pretos, que tem no mercado, eles não são completamente pretos. Eu olho assim, às vezes a cor eu acho meio roxo, ou tem uns que puxam pro marrom, ou pro cinza. Alguns deles também, na hora que a gente apaga, é o papel mancha, desbota, não é o caso desse aqui, ele é um papel até que legal, bem bom pra desenhos. E esse aqui da Honey Millie, que eu acho um pouco superior, um pouco melhor, porque ele é um papel mais artístico e tal, ele tem 250 gramas de gramatura, de espessura, ele é um papel muito bom. Então eu escrevi neles com as mesmas coisas, com lápis grafite, com lápis aquarela, e com caneta posca. E esse aqui tem uma texturinha, tá vendo? Então principalmente o lápis aquarela, ele fica com um efeito mais legal ainda. Eu sempre posto os meus trabalhos, os meus rascunhos lá no Instagram, e muita gente me pergunta, por que que eu uso papel manteiga? Pois é, papel manteiga tem vários segredos, e tem vários motivos de eu usar ele, mas eu só vou contar pra vocês em outro vídeo. Se esse vídeo aqui chegar em 2 mil likes, eu gravo um vídeo só falando de papel manteiga, e passo todos os truques e dicas pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, todos os papéis que eu citei, que eu comentei aqui, então se você quiser mais informações sobre o nome, a marca, o tipo, a gramatura, tá tudo aqui embaixo no box do vídeo. Se você quiser saber então os truques do papel manteiga, eu vou gravar um vídeo sobre isso, se esse vídeo chegar a 2 mil likes. Então dá um like aqui, comenta o que você achou desse vídeo, se você tem mais dicas também sobre papéis, não esquece, tá? Se inscreve aqui no canal, tchau e até o próximo!